No dia 22 de outubro a FEV realiza mais um caça-lobisomem. E para falar um pouco sobre o evento, hoje estou com o Ângelo Veiga, coordenador do curso de Engenharia Ambiental, que vai falar sobre o caça-lobisomem para a gente. Ângelo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o caça-lobisomem. O caça-lobisomem teve início em 1998 na cidade de São Carlos. Ele recebeu esse nome porque a sua primeira edição ocorreu numa sexta-feira 13, de lua cheia à meia-noite. E ele é um Enduro um pouco diferente dos outros, dos demais, devido às atrações que ele tem. Anoiteceu, já estou pronta, vamos rumo à caçada do lobisomem. E aí, vão ganhar de novo? Vai em busca do V esse ano, com muita luta, vai trazer o bi lunático! É campeão! É campeão! Lula de novo, 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 L O Caça Lobisomem, ele conta com diversos shows no meio da trilha, além do tal Lobisomem, que é uma pitada bem humorada, que fica lá dando susto em todos os participantes. É um Enduro de regularidades, então qualquer um pode participar, basta ter boa vontade e ser bem humorado, claro. Não adianta correr, se você for muito depressa você perde ponto, se você for muito lento você perde ponto. Então é uma caminhada noturna e a gente vai brincando com toda a equipe com o mapa. O pessoal recebe o mapa como se fosse o mapa do tesouro e o objetivo é seguir todos os passos desse mapa num tempo regular. O Enduro também, ele agrega muito valor no sentido de fazer com que a equipe trabalhe como se fosse engrenagens, alguém contando os passos, alguém cronometrando, outro navegando no mapa. Então todo mundo tem que trabalhar para a equipe conseguir desenvolver todo o trajeto. Ângelo, qual a importância desse evento para o meio ambiente e para os participantes? O Caça Lobisomem tenta resgatar um pouquinho de aventura, mostrar um pouquinho de aventura para essa moçada. Pôr essa moçada para andar, fazer uma trilha noturna. Além disso, as equipes têm que ter pais, professores e funcionários aqui da escola. Então ele acaba integrando todo mundo com o mesmo objetivo. Então ele serve para despertar um pouquinho na moçada sobre as questões ambientais. Esse pessoal que sempre costuma fazer a mesma coisa no sábado à noite, nos finais de semana, sempre ficar nos barzinhos e tudo mais, a gente tenta resgatar esse pessoal por uma aventura diferente. Trazer esses alunos para fazer uma caminhada noturna. No mapa, a gente acaba mostrando para esse pessoal onde tem áreas de preservação permanente, áreas alagadas. E a gente acaba trabalhando no mapa, de uma maneira lúdica, as questões ambientais. A Polícia Ambiental também faz apoio no Caça Lobisomem. Olha, nós fomos solicitados pelo coordenador do curso, o Ângelo, para garantir a segurança, a tranquilidade do evento, do pessoal participar. E ter mais uma tranquilidade, que a gente conhece a zona rural, e passar mais uma tranquilidade a todo o público que está aqui presente. Outra coisa legal desse evento, que para fazer o percurso, os alunos têm que trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Também os professores têm que estar na equipe, os pais também estão na equipe. E quanto mais pais e professores eles conseguirem reunir na equipe, mais pontos eles ganham. Se a equipe estiver fantasiada, também ganha ponto. No meio do trajeto, eles têm uma área lá para o plantio de árvores, então toda a equipe tem que plantar uma árvore também. E também conta com um monte de surpresas, que nem é bom ficar falando antes do tempo, que só vindo mesmo para poder estar conhecendo o Caça Lobisomem. Outra coisa que o aluno acaba aprendendo, é trabalhar com algumas questões que eles veem apenas na sala de aula, como noções de física, de matemática, de tempo, de espaço. Então ali no Caça Lobisomem ele acaba aplicando, tendo até que fazer algumas contas para conseguir percorrer o trajeto e se sair bem no Caça Lobisomem. Para participar do Enduro, o que é necessário trazer? Ter um relógio com cronômetro, uma prancheta para fixar o mapa, um tênis velho, roupa velha e uma disposição. Nada mais. Ângelo, como que são feitas as instituições e até que dia elas vão? Quem tiver um interesse um pouco maior no Caça Lobisomem, pode entrar no site www.fef.br.kk, de Caça Lobisomem. E ali você tem todas as regras, tem a ficha de inscrição, mas a princípio é muito simples participar do Caça Lobisomem. Imprima a ficha de inscrição, reúna a galera, a equipe, e vem até a coordenação de engenharia ambiental da Fundação Educacional de Fernando Alpes para efetivar a sua inscrição. E essas inscrições vão até o dia 19 de outubro. Lembrando que o Caça ocorre no dia 22 de outubro à noite, e aí a gente também tem uma reunião com os representantes, os chefes das equipes, no mesmo dia, dia 22, às 10h30 da manhã, aqui na FEF. Ângelo, agora eu gostaria que você fizesse um convite para as pessoas que estamos assistindo para participar do Caça. Venha participar dessa aventura emocionante com a gente, curtir os shows, e além do mais, no final, o pessoal ainda vai receber lanches e fazer o maior piquenique com a galera. Muito obrigada, Ângelo, por essa entrevista. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso daí. Esperamos vocês no dia 22 no Caça Lobisomem. Tchau! Sous-titrage ST' 501